Prefeito Ricardo Nunes Aqui mano Olha a única obra que ela é pra estar pronta e não está ainda Olha só o que ele está acontecendo aqui Olha só prefeito Olha só prefeito, a gente vai ter uma reunião Mas ajuda a nós mano Ajuda a nós cara Aí ó Encheu o córrego E é exatamente aqui que estouro Puta que pariu mano Córrego Riacho dos Machados Ah vim de responsabilidade saiu do ali do Icanduba